No Egito, pelo menos um morto é o balanço dos confrontos esta manhã entre apoiantes da Irmandade Muçulmana e forças policiais no Cairo. Os confrontos começaram na sexta-feira, quando estudantes lançaram fogo a dois edifícios universitários. O incidente teve lugar na Universidade de Al-Azhar, na capital egípcia. Os confrontos de sexta-feira causaram três vítimas mortais entre os estudantes. Na quarta-feira, o governo interino, apoiado pelos militares, declarou a Irmandade Muçulmana como organização terrorista. A medida foi decretada depois de um atentado bombista suicida contra uma esquadra da polícia no Delta do Nilo. Desde a deposição do presidente egípcio Mohamed Mursi, em julho passado, que as autoridades militares já prenderam e julgaram milhares de elementos da Irmandade Muçulmana.